Fala aí galera, beleza? Gamer de PC Low. Hoje é aqui para uma gameplay diferente, né? Eu estou trazendo para vocês o Dead or Alive no Saturn. Anteriormente eu trouxe do Saturn para o Virtua Fighter, né? Que era um game de luta 3D, mas já não era tão bonito, né? Visualmente. Esse aqui já é totalmente o oposto, né? Ele já é um... Aliás, visualmente falando, né? Totalmente o oposto. É já um game bem mais agradável visualmente, né? Muitos consideram essa melhor versão caseira do jogo do Dead or Alive 1, né? Ele teve uma versão para PS1 também, mas a galera já não... Eu vejo muita galera comentando que não é tão legal, né? Que nessa versão aqui do Saturn. Aí eu deixei... Vamos deixar enrolar a intro em CGI aqui. É bem interessante essa intro. Espero que não tenha direitos autorais, né? Na trilha sonora, né? Vamos ver. CGI, né? 4K, 60fps. Só que não. Mostrando aqui, eu acho engraçado os jogos dessa época que... Eles pegam um tipo de personagem e fazem um... Mostram alguns detalhes, assim, dele, assim... Usando os gráficos do jogo, né? E outra coisa que eu acho engraçada é que os personagens praticamente usam as mesmas roupas do... Do jogo na... Fora dos rings, na... Como fala? Na rua, né? Então, o cara tá na rua, assim, andando e tá com a roupa, que nem a Kasumi. A mesma roupa daquela luta tá no... Não é que eu tô reclamando, mas é engraçado, né? Os caras não fazem... Tipo, os modelos com uma roupa diferente, assim, no... Nesses games 3D antigos, né? Opa! 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 Ah, não. Não mostrou nada demais. Ah, é engraçado. Esses jogos aí mostram um pouco dos personagens, assim, sabe? E já era. Vamos ver agora. Dá um... Start. Deixa eu ver aqui a gente nas opções. Vamos ver o que tem. Gameconfig... Eu acho que não tem nada demais aqui, não. Deixa aqui, deixa aqui. Acho que é melhor deixar aqui. Tá bom. Esse game aqui, ele usou a engine do... Até onde eu sei, do Virtua Fighter 2. Pra conseguir esse... Resultado. Eu acho que... Escolheu o Jean Lee aqui, que eu acho pra mim é melhor. Eu tô vendo pela tela da TV, que essa TV que eu tenho aqui, ela... Tem uma saída a ver. Aí... Eu vejo direto pela TV de tubo, né? E gravo no PC separado. Então, pra mim, acho que... Tá bem melhor a imagem que eu tô vendo do que tá sendo gravado. O jogo é um pouco mais bonito. Opa. Vou tentar fechar ele. Não vou comentar não que esse jogo aqui é difícil, viu? Opa. Engraçado que nesse jogo aqui, ele é de ring, né? Que não é o Virtua Fighter. Só que o ring nas bordas dele tem esse... É Danger Zone, né? Que fala no game. Em que... Que quando o... O personagem cai, ele... Ixi, cai por favor do ring ainda. Aí eu tinha vencido mesmo? Ah, não cai não. Aí quando o personagem bate nele, ele meio que... Que você consegue continuar combando, né? Bem interessante isso, né? Então, como eu tava falando, eu voltando no... Um pouco sobre o jogo, ele usou o mesmo engine do Virtua Fighter 2. Eu acho que ele teve algumas perdas e alguns ganhos, né? Mas poucas perdas, acho que mais ganhos, pra falar a verdade. Sem contar que tem uma fisca bem balançante, né? Não sei se vocês repararam nela, né? Bem interessante, né? E aí os gráficos, como vocês reparam, essa imagem de fundo é uma imagem 2D, né? Ao contrário do restante do jogo. Só que ela simula bem um escalonamento, assim e tal. Tem um efeito que simula bem um 3D. No Virtua Fighter 2 também tem. Só que eu acho que fica meio estranho que ela não... Não acompanha tão bem, assim, a... A movimentação dos cenários, né? Acho que não tem uma profundidade 3D tão grande que nem aqui no... Dead or Alive, né? Os caras deram uma otimizada na... Na engine. Lembrando que o Virtua Fighter é da SEGA, né? O Studio M2. E o Dead or Alive é da Tecmo, né? Olha o... Rio Hayabusa. O ninja do Ninja Gaiden. Eu acho engraçado, ele... É um ninja que parece que tá de tênis, né? Opa! Opa! Consegui passar? Triacionário também é um... Show a parte nesse jogo, né? Ah, não pegou? Geralmente pega, né? Os comandos são parecidos com o Virtua Fighter. O B é soca, o C é chute. Só que o Alia é contra-ataque. Pra você defender, você tem que... Segurar pra trás, né? Que não joga de luta normais. No Virtua Fighter, você tem que... Eita! Você tem que... Geralmente sucata. É... Isso aqui, depois isso aqui. Ah, consegui ganhar ainda. Aqui no Virtua Fighter, a Defende, né? Aí, se você joga o Virtua Fighter, depois joga esse aqui, até confunde, né? Você apertou pra defender ele e faz um contra-ataque, um agarramento. Faz um agarramento aqui? Deixa eu ver. Olha lá, viu o contra-ataque? Já era. Esse jogo aqui é algo... Igualmente, no Virtua Fighter, já deu bem difícil. Ele era um jogo de fliperama originalmente. Roda na Sega Model 2, se eu não me engano. Ah, ele já tem um aspecto 3D mais evoluído, né? Acho que não sei se no fliperama também usou a engine do... Do Virtua Fighter 2, mas... Aqui, se eu não me engano... Aqui tem um dos... Eita! Ah! Nossa, meu! Ah! Ai, nossa, velho! Fui se seco pra cima, então é uma rasteira, velho! Chegou umas partes mais pra frente ali, meu, nossa! Que nem aquele velhinho... Tipo meio... Velhinho no Sensei lá. Nossa, ele é muito difícil. O que é esse nome dele agora? Nossa, velho! Nossa, tá embranzado aqui pra ganhar. Aí, velho! Nossa! É, primeiro... Primeira derrota aqui, né? Já começamos bem. Você sabe! Seja mais uma vez, mas... Seja mais uma vez! Nossa, aí! O cara... E o pior que agarramento não é aqui! Eita! Olha, mano! O cara tá embranzado, hein? Ah, velho! Sai daqui, você sem vergonha! Nossa, soltei... Soltei a defesa aqui. Nossa! Já perdi... Ainda me tem mais um round. Nossa, o cara... Nossa... Não sei por que eu tô vendo... Talvez esse não tá catando. Opa! Pelo menos esse aqui catou. Nossa! Esses chutinhos dele aqui... Vamos tentar de novo, mais uma vez. Qualquer coisa eu faço um corte aqui no vídeo... Pra não catar tanto tempo aqui... Pra não demorar o vídeo. Nossa! Ô, moleque! E ele funciona 60 quadros... Igual o Virtua Fighter 2, né? É muito fluido mesmo. Ah! Vem! Uh! Pelo menos... Nem vou precisar editar o vídeo pra conseguir ganhar dele. Na terceira. É engraçado que até os objetos no fundo ficam piscando, né? Dá um efeito 3D bacana. Acho que esse cenário de fundo 3D é melhor só no... No Last Bronx. Outro jogo de luta 3D. Ainda cega. Eita, lasqueira. Já começou bem... Nossa, qual dano que foi isso, velho. Nossa! Consegui de primeira Também estava no risquinho Como faz essa esquiva? Ela conseguiu esquivar Na boca só sem vergonha Fica ligeira não É isso aí Janney, concordo com você Disse tudo O soldado Porque todo jogo de jogo tem que ter um soldado É isso mesmo? Eita Devia ter treinado um pouco Antes de gravar mais Não treinei não Então é isso aí, vamos lá Janney Acredita no seu potencial Nossa Nossa Opa Ah É que acho que Passa a favorecer nesse jogo Você tem que aprender a usar bem as mecânicas de contra-ataque Apertando o ar Eu acho muito difícil Isso aqui é só para japonês Esse adão Opa Vamos Ah droga Ah moleque Agora tem que Ah não Consegui ainda Ainda consegui fazer esse pulinho dele Ah agora eu lembrei Esse personagem Esse personagem Inspirado no Bruce Lee Não só ele tem vários O Liu Kang E o Marshall Lau Da série Tekken O Feng Long Do Street Fighter Né Nossa Esse véio aí é o diabo Bicho Misericórdia Nossa Cenário que tem um gráfico bonito Não tem Ah conseguiu Não combou mais Ah Quem aí ainda Ah Pensei que ia conseguir assustar mais um golpe ainda Vamos de novo Nossa Se você ver que eu não começo a agarrar aí Não tem nem o que fazer Daqui para lá agora Nossa É não tem muito o que fazer Agora ele vai começar a destruir Na pancada É engraçado que esse é bem redondinho Os personagens do Dead or Alive Tem muito jogo de toque É bem quadradão Né Esse aqui Considerando que é de 97 Se não me engano Eita É Tomou o Ei Véi Nossa Véi Achei Não dá pra fazer nada Contra esse véio Vamos de novo Oxe Tira tudo É Ah Sai daqui Ó Cenário bonito Tem Nossa Pensei que ia dar uma rasteira nele ainda Ai 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 Véi Caramba Vai terminar nada Não quer perder não Opa Vamos lá Esse dois chutes É diagonal pra cima E pra frente Com Um chute Né Com C Ah Isso sim Consegui Mano Véi É foda Bicho Não tem brazado Pra ganhar Não tem brazado É foda É foda É foda É foda Agora Bicho É foda Se não há Um chute É foda É foda Ah, não acredito. Sai, sai, sai. Ah, consegui ainda. Combo de três soquinhos, fechou ela. Olha a iluminação nesse cenário, que da hora. Fica piscando e tal, né? Bem comum no Saturn esse tipo de efeito, né? Ixi. Ah, caramba. Esse golpe é bom, quando acerta. Mas se agora acerta também, viu? Opa, vi coisas que não deveriam ter sido vistas ali, hein? Agora o mestre no final. Esse cara é chato, hein? Nossa, misericórdia. Não parece também um pouco o Heiashi, do Tekken? Nossa, não vai dar mais espaço pra nada. Nossa, ainda bem que consegui, hein? Nossa, você não vai deixar de fazer nada agora. Ah, consegui ver. Nossa, brilho de primeira, hein? Ainda tem que ter combate ainda, quando o personagem vai caindo. É, agora vamos assistir o final, gente. Pra quem nunca viu. Ué, não tem final não? Eu, hein? Escrever aqui, né? O brilho também vai ter quase isso, né? Quando você vai marcar o recorde, né? O raiz sim, hein? Você viu? Que da hora. Vamos ver se vai ter o final agora. É melhor eu baixar um pouco o volume aqui do... Desse final. Pra andar direitos autorais. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer. Se possível, compartilha para amigos que gostam desse tipo de vídeo. E bom divertimento! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.